Umanese a cuisema mulher lindinha, francês, tiruba, lingava, tiruba, mwezu, micro, micro, banapuka la mugia, mutiluba, micro, banapuka la mugia, mutiluba, Amém. 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 O français va lancer ma, on vous a driblé, driblé, oui. Merci. Est-ce qu'on peut accanger le peuple Seigneur Jésus ? Hu ko ma terne, il est tunés picklisé, au kalamukiamun tō. Ma ku ko terne, il il est tunés picklisé, mana détourne ? Não é que eu quero dizer que nós somos usados como revelação. Não é que eu quero dizer que nós somos usados como revelação. Aleluia! Quando eu quero dizer que eu sou o francês, eu quero dizer que nós somos triplos. Então, nós somos triplosos porque nós somos todos os pontos de vida, mas é muito bom. Amém, amém. 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 Umulamushe kulea shakurana. Umulamushe kulea shakurana. Kukalamukia kwa chuti, kuna kuyakache, wakati wawu naimba. Mweza kwa naimba, banamtolea mimi. Olia kubomba mungu, asema mungu, unisagena mire, miipe saule, me unanda kumchukia. Mweza kwa naimba, kuna kwa naimba. Mweza kwa naimba, kuna kwa naimba, kuna kwa naimba. Mweza 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 kwa naimba. E o Senhor do Caim, por que você é irritado? E por que você é irritado? E por que você é irritado? Certamente. Se você agir bem, você levantará seu visado. E se você achar mal, o péché se acolherá à porta. Se você achar mal, o péché se acolherá à porta. Estes desí. Se pode ter toa. Soaí. No capítulo 4 versículo 5. Muazo, no capítulo 4 versículo 5, para o nosso mamão de Jesus Cristo, amen. Láquíde. Aquêchimu caína na zabiu miyaki. Caína atagassirika sana. Uso wake, uka punja mana Wana kamuambia kaina Kwanini unakasirika Na kwanini uso wago, unakunja mana Kama ukitendo fema Uta kubaliwa Amen Aleluia, amen Assema kama ukitendo fema Uta kubaliwa Apa, tunila kurema kete Chuti Yankaraka na mafrui yaki Amen Chuti, yankaraka na mafrui yaki Frui ya kwanza ya chuti Tut shoz komans Para anviyeli Tapa Uyu kane Wakati anona ofranga Yankaraka na kwanza yaki Shmogwe na panda yu Me ile sayake Shmogwe na panda yandina sambalani Kare anashirika Don, frui ya kwanza ya chuti Ni kasirani Aleluia Aleluia Kukione mkristu mkanisa Ni wakushirika kia kila zi E kwa nandabia ya chuti We, itapuache We, kila shiku Bile minapitika Maka mkanisa Minakaraka mkabia kushirika Kora ni kim Kora ni kim Awe biti nipona Bakion Aota honda Sayak dora Aota honda Fetetma dora Apoga Kwa su Ukona fria Tchuk tunaria Aleluia A fruí que ele prende a pôna Ni fruí Soura e a pouponchama O soma que Le visage de Caen Était abattu O choc a saio de l'église O qu'on a semá Se a caralho Aleluia Moukris tu caralho a puchoc a saio de l'église O que eles acudionam a semá Ivese Ina tupeleka orsijé alelu Me kama unangya Amprofondé Suse Yachuti Ni imamu na semá Kama unangya Tena unamikomprante bien Porquê obishikia tena namamá Uyucaen Arenda kumukalam Tia abé Basque abé Waka tenona ofrande yake inampanga Yana wakonsantre kumamba shimoku yake A shiangere telasekukumbe Mkuboyamu Bikoche Aleluia Mkuboyamu 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 Ana usunika La Biblia Di Asema visaje yake Wakati inachoka Anamuadrese Mkuboyamu 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 Zambi, wala ura shikata Uchungu, uroia Mikama ura shikata uchungu Na ile mungufu ya tutenda zambi Inapikaria Aleluia Eskipi mungu ele nishu Tama nishu ya pibia Wakata ura shikata uchungu Ya tusema Vile yesu alifaka Bungu salaba Antutati suese tujiria Tenda zambi Ile farsi ansambi Ole mungye uroi yato Farsi ansambi na munguka Unaikananda Aleluia Ni wakati uko distre Kyo ile fria Kasirani inapakana matunda Amen amen Tusema kwa ya tuwa Ina kweaga wakati Tushabula na shikata Si Iskipi mungu leo Shikata u Amém. Amém. No exame. Amém. Ele dizia-se, Perdão, meu Senhor, eu e essa mulher, nós morávamos na mesma casa, e eu morávamos perto da casa. Três dias depois, essa mulher também morávamos. Nós habitamos juntos. Nenhum estrangeiro não estava com nós na casa. Ele não estava com nós. O filho de essa mulher morreu durante a noite, porque ela estava acordada sobre ele. Ela se levou ao meio da noite. Ela foi o meu filho ao meu lado. Tandis que sua servante dorme. E ela acordou na sua casa. Vamos lá, vamos lá. No capítulo 3, versículo 17. Nós estamos chegando lá. Nós estamos chegando lá. Nós estamos chegando lá. Nós estamos chegando lá. É, é. Naminilisamo, tato. Tato waitediniteva-putia, Pamodja na me numbai. Kisha sinku ya tatu. Niuma ya kuzunyakwa kwangu. Mwanamuke UI alisam videithine. Nasisi tulikua pamodja. Akuna mugeni itera pamoja na-sник atika nyumba. Ielasisi wa uili tu. Na mutoto Na mutoto Alikufa usiku Kwa kumulalia Haka muka Kati ya usiku Haka toa mutoto wangu Kubafu ni mwangu Wakati Kijakazi wako alipolala usingizi Haka mweka Kwa kifua chake Na mutoto wake Mufu aliweka katika kifua changu Amen Amen Kwa kwa kifua ch сразу Kwa kifua charna Amen Kwa kifya o pla Kwa kif Enti Kwa Kwa kif bid Kwa kifua Kwa kifua Kwa Kwa kif pract scripture Kwa kif Kwa kif Kata Kwa kif Kwa kif Kwa kif Amém. 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 Amém Aí eles dizem para, Aleluia. Mas então vamos a fazer, Temos que fazer, Vamos fazer isso? Temos que fazer, Temos que fazer, Temos que fazer duas vezes. Temos que, Temos que, Temos que fazer, Temos que fazer, Temos que fazer, Temos que, Temos que, Tem que fazer, Aleluia! 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 . Deaths Eu sinto O que vos povos Deus 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 Aí eu digo teremos que os tonyos não conseguem, mas nunca conseguem, nós não conseguem. Porque a gente gosta de você para, porque o tonyo também quer dizer um púf. Mas eu não vou ver, me falo tonyos. Eu digo tonyos em algum lugar, eu quero dizer que você não tem nada, mas eu quero dizer que as pessoas estão em um púf. eu vou ler honesto e aí tuinstes já eu vou werrar nada grime eu нет ここ agora vou terminar visível mas vagu assim relax né Eu não soubria, eu não soubria. Eu não soubri, eu não soubriam. Mas não soubriam para me compreender. Quando eu soubriu a passar o nosso trabalho. Eu não soubriu, eu soubriu, eu não soubriu. Eu não soubriu! Se realmente, onde você conhece o que você conhece, como reconhecer que, o que você conhece o que você quer dizer, você está na primeira televisão. Se ele passa com a mucca, Ele não continua com a mucca. Ele não está com a mucca. Olha, aprenda com o chique, porque Deus lhe tem confiso. Aleluia. Amém. Olha, Jesus, graças. Bíblia, na semana, ele não está com a mucca. Porque ele não está com a mucca. 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 pô esta, maconha, a frisão, mas eu te ajudei a calabusa e sanyoka. Amém, amém? Amém, mano. O calabusa e sanyoka não consegue se separar a chique, a limpeza e a burra. E o caixaralade. Meu irmão, eu te ajudei a musiquinha e agora, eu te ajudei a minha palavra, amém, amém. Amém, amém. Beko na kuipa Beko na kukara mtia Wakati konabala Beko na kukara mtia Wakati unko distrae mtia Kama tunarunia kumwansho Nini sema Detournema Soate rebe yon Binaikalaga ni kumukongo ya maakor Amen Nespa Wakati kurwa mpaganda Bana kuevangelize Unafika mpagli C'est-à-dire On a supprimé Il est pate Il est pate Il est pate Il est pate Monsigné On a supprimé Directement Tu deviens une nouvelle créature Lorsque tu deviens une nouvelle créature Bitu yote Bansaman J'ai pas de kukita Mais ça Il est encore Wawshakutoka Mais après Kutoka Wawshakutoka Shetana Wawshakutoka En angalen Kuthapaka Je te dure !" Na nossa vida, ele ainda tem a termo morte. Aleluia. Depois que tem a termo morte, Na nossa vida, ele tem a termo morte. Morte. Ele é na televisão. O mundo tem que ver o amor. Eu tenho que ver o amor. Eu não sei. Um abraço na minha vida. Ele tem que ver o amor. Aleluia. Amém! Se você mora na imba, ela achou-se a pantalhóiça. Mas é porque a chetana é uma galantia. Ela acumera lhe ter o melode. Ela é uma petubia. Não é o que eu falava na imba. Essa é o que? É o que eu falava na imba, ela achou-se a pantalhóiça. Amém! É isso que eu quero compreender como a chetana é uma galantia. Amém! Eu quero te dizer que se imprimer. Ele é uma parte de onde é o diabo. Uma se imprimer. Mas eu falava na imba, ela achou-se a descer. Amém! Para que a chetana é livre. Amém! 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 Eu quero te dizer que eu falava na imba, ela achou-se a uma coisa. Ela é uma chetana. Lucifer, desormente, todos os tempos são servidores. Eu não tenho servidores, amém. Amém! Mas eu quero te dizer que eu falava na imba. Amém! 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 Amém. Amém! Amém! Estou a mente, amando a você e amando as doenças de Deus... A liquir para a família, amando a família, amando a família... Estou convocando que você estava com aquela família. Nós não estamos aqui a família... A família majorista não tem que ser vivido de uma trombaça. Nós vamos com você, nós vamos ter que filmar sobre isso. E eu tenho medo de me dizer, eu sou morrer na minha pepô, que eu estou com a minha pepô. E quando eu estou aqui, eu me lembro, eu tenho medo, 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 eu tenho medo.